Oi, gente! Oi, eu aqui! Tô aqui na minha humilde residência, gente, porque eu não estou bem de saúde, né? Tive uma gripe bem esquisita, que eu não sei como que é essa gripe, né? Que eu já tive muita gripe na minha vida, mas igual essa aqui, gente, eu nunca tive. É uma coisa esquisita que eu não sei, não sei se posso chamar isso de gripe, sabe? Então, como eu não posso sair pra fazer vídeo aí, né? Porque eu piorei, porque eu sou teimosa, viu? Tive que ir na serra, né? Tava com um bocadinho que eu não ia na serra. E eu, domingo passado, né, eu chamei meu esposo no outro domingo, né, que já tem mais de oito dias. Eu disse, vamos na serra? Ele falou assim, não, você não vai não. Você não pode levar poeira desse jeito, porque aqui nessa época, gente, e aqui tá uma vetania, né? Ali fora tá assim, ó, os pés de árvore, tudo balançando, porque é uma vetania, muita terra, muita poeira, né? Eu disse, vamos sim, fecha os vinhos do carro, liga o ar pra não entrar poeira pro meu nariz, uso máscara, mas nós vamos. E fui, minha gente, mas eita, meu Deus do céu. Quando foi a noite, aí eu paguei o preço, viu? Mas agora já tô melhor, né? Já tomei muito xarope, sabe? Casca de pau que servia de primeiro, né? Porque antigamente o que servia pra essas gripe era casca de pau. Remédio natural, né? Minha mãe sempre fazia pra gente e dava certo. Mas agora parece que nem isso, não serve mais. Já tomei remédio de farmácia, né? Remédio pra infecção da garganta, já tomei tudo. Mas parece que a gente só fica bom no tempo. Então, mas eu não tô aqui pra falar de doença, né? Eu tô aqui pra convidar vocês pra gente fazer alguma coisa pra exercitar a mente, né? De vez em quando eu chamo vocês pra fazer isso. Então, hoje, vou convidar vocês pra gente fazer tapete, gente. Só que quando eu comecei, quebrei a agulha da máquina, viu? Olha, quebrei a agulha e só tinha essa. Mas vou pedir pra meu esposinho lá no Gigi Lim pra comprar. Porque a gente só encontra lá no Gigi Lim, viu? E aí, mas eu já tinha começado, gente. Olha, que lindo. Sabe por quê? Que eu acho que não deu certo, porque quebrou. Esse tecido aqui, ele tá em duas... É um tecido de algodão, né? Bem grosso. Ele tá em duas partes aqui. Eu dobrei, né? Aí vem essa aqui que a gente coloca aqui pra poder costurar em cima desse. E esse aqui, ó. É assim, esse retaí. Então, eu faço isso. Depois faço assim, ó. Pra poder ficar assim. E aí, quando colocar aqui, fica muito grosso, né? E essa agulha aqui é da fina. Então, eu vou ter que comprar agulha grossa, gente. Mas eu vou fazer. Porque eu tenho muito retaí aqui, né? Esse aqui é tão cortado, ó. Quem me deu esses retaí, todos esses retaí, que é muito sacolas e sacolas. Minha amiga Dona Doura, né? A mãe de minha amiga Mara Estela e Thelma. Meu abraço pra todos vocês, né? Agora, porque tô doente, né? Fui fazer meus tapetes. Olha só o que Dona Doura me deu. Olha, gente. Tudo cortadinho. Isso aqui é cortado de faca, viu? E eu já tava achando que eu ia fazer muitos tapetes aqui hoje. Porque depois tá assim cortadinho, pra pregar bem ligeirinho, olha. Que coisa linda. Isso aqui dá uns dois tapetes. Viu? Aqui é muito tecido aqui, ó. Bem cortadinho. Tudo bem colorido. Coisa mais linda aqui, né? Acho que elas já compraram assim, né? E aqui é o que eu já cortei pra fazer esse tapete, né? Olha, todo coloridinho. Coisa mais linda. Gente do céu, é muito tecido. E olha só o que tem aqui, ó. O que mais me encanta é as misturas de cores. Olha que coisa linda, gente, ó. Quando coloca assim, sabe? Esse, nesse aqui. Esse aqui é tudo pra cortar, viu? Olha. Não fica lindo? Deixa eu ver mais cores. É muita, né? Ó. Vermelha. Creme. Então, gente. A pessoa que mora na roça, né? Aqui a gente mora num sítio na roça. Tem que inventar alguma coisa. Que eu gosto desses tapetes coloridos. Olha, gente. Que coisa mais linda. Esse aqui já é pra mim fazer um grande que tem, sabe? Eu tô... Ah. É... Eu sigo uma menina na internet, né? Que é assim, ó. Você já faz assim. E vai pregando, sabe? Deve todinho. Depois... É lindo, é lindo. Depois, quando eu for fazer, eu mostro pra vocês. Mas os tapetes tão baratos, é não, gente. Pra gente que não... Não tem dinheiro sobrando. Não é barato, não. Porque qualquer dinheiro aqui é importante, viu? Deixa eu mostrar pra vocês. Há pouco dia, eu comprei esse tapete aqui, ó. Todo mundo vê que é um tapete bom, mas é caro, né? Então, a gente que mora na roça, é... Inventa. Eu invento, né? Meus tapetes. Eu tenho tapete lá no banheiro. Foi o que fiz. Então, é... Isso aqui a gente já economiza. E, no dia a dia, a gente usa os tapetes que a gente faz. Entendeu? É... É, tá aí o tempo. Agora, eu só não tinha tempo. Agora eu tô tendo tempo, né? Tô em casa. Tô cuidando da minha saúde, né? Vou passar um bocadinho em casa. Vou fazer várias receitas em casa pra poder... Tempo eu tô tendo muito, né? Porque eu vou demorar uns dias pra sair, né? Vou dar repouso, assim, pra mim poder sarar. Esse negócio pra poder ficar bom, né, gente? Que não é brincadeira não, viu? É... Retalho, eu tenho muito, né? Colorido aqui, do jeito que eu quiser fazer. Eu escolho a cor que eu quiser colocar, né? Olha. Lindo, lindo demais. Tem um... Tem um... Ixi, isso aqui é tão cortadinho, ó. Ó. Todas as cores. Então, se eu quiser estampado, Também eu tenho muito retalho pra fazer estampado, sabe? É... Tem cores, liso e estampado. Do tipo que eu quiser. Só tá me faltando a agulha. Eu não estivesse com... Desse jeito, se eu não estivesse de repouso, Pegar já o carro e ir lá e comprar bem rapidinho. Mas daqui pra noite, Acho que meu esposo vai lá no tigilinho e compra pra mim, gente. Não é brincadeira, não. Quando a gente passa por isso, É... Quando a gente vai dar muita importância pra saúde da gente. Tem coisa melhor não, viu? Eu sempre falo, você pode ter tudo na sua vida. Se você não tiver saúde, você não tem nada. Tem vários tipos de retalho aqui. Gente do céu. Olha que lindo, né? Mas eu tô mostrando alguns grandes. Olha. Pra cobrir, assim, alguma coisa, sei lá. A gente usa a criatividade e vai criando, né? Fazer tapete. E aí, a agulha acha de me deixar na mão hoje. Ó. Mais longa cabeça, mais longa gripe. Que lindo, gente. Olha. Vocês sabiam que de primeira a gente usava a cabeça amarrada? Eu acho que é por isso que as mulheres sabiam. Minha mãe é sadia. Minha mãe, ela só vira cabeça amarrada. E nós também tínhamos que viver com a cabeça amarrada. Tipo, levantava o frio, tinha que amarrar a cabeça, sabe? Tava de dieta, tinha que ser com a cabeça amarrada. Viu? Olha. Que chique, né? A gente, quando tinha uma gripe, quando tinha uma dieta, quando tinha alguma coisa, a gente dava repouso pra poder ficar bom. Viu? Hoje ninguém faz mais nada disso, não, né? Hoje ninguém sabe mais que dia que a mulher tá de dieta, nem nada. Por isso que é muita coisa. Então, quem de vocês gosta da criatividade, sempre faz alguma coisa pra criar, assim, eu gosto, sabe? De mexer com planta, eu gosto de inventar vasos, eu gosto de fazer tapete, eu gosto de mexer com a mente, sabe? Pra poder exercitar, tá bom? Então, é isso. Bora que bora. Beijo no coração de cada um de vocês, tudo de bom, Deus abençoe sempre, livre e guarda a todos, pra vocês não cair com essa gripe, porque eu chego toda até sem assunto, sabe? Porque é ruim demais, gente. De dia até que ainda vai indo, mas à noite, ó, é difícil, viu? O pior é a garganta, mas Deus tá no controle de todas as coisas. Fica aí com Deus, me fala aqui se você gosta de tapetes, assim, natural, né? Que nem eu falei, a pessoa que mora na roça, a pessoa inventa, usa e fica bonitinho. Imagina, você mora na capital, você não vai usar um tapete desse, né? Porque não combina. Mas aqui na roça, um tapete, assim, todo bem coloridinho, fica muito lindo, viu? Então, bora que bora, Deus tá no controle de todas as coisas. Bebam bem muita água. Então, beijo pra todos vocês.